Aleluia! É tão bom nós podermos estar juntos para louvar a Deus. Amém? E para juntos também podermos debruçar-nos sobre a Palavra de Deus e aprendermos com a Palavra de Deus como é que nós podemos viver um estilo de vida acima da média. Na realidade, vivermos aqui na Terra o estilo de vida que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? Deus preparou um estilo de vida que seja um estilo de vida que atraia as outras pessoas ao nosso redor, não só a nós, mas atrair essas pessoas a glorificar o nosso Pai que está nos céus. Que ao verem aquilo que nós fazemos, ao verem a maneira como andamos, ao verem até aquilo que nós temos, as coisas que fazemos, conforme está escrito, que eles possam glorificar o nosso Pai que está nos céus. Amém? Nestas últimas semanas nós falámos um pouco sobre o louvor, como é que nós podemos vencer as crises, sobre o louvor, a importância do louvor e como o louvor também atrai riqueza financeira à nossa vida. Na outra semana nós falámos que o prazer de Deus é nós vivermos em prosperidade. E nada na Bíblia pode ser visto de uma forma isolada. Toda a Bíblia tem o seu contexto e todo o contexto da Bíblia, vamos dizer, todo o ensino da Bíblia, tudo o que está na Bíblia aponta para uma só pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Amém? Nada, ouça bem, nada na Bíblia que possa ser ensinado na Bíblia, se não apontar para Jesus, é porque não está a ser bem ensinado. Porque todo o ensino da Bíblia, ouça bem, todo o ensino da Bíblia aponta para Jesus, porque Jesus é o tema central. Na realidade, Jesus é o tema da Bíblia. Jesus é a Palavra, diga lá comigo, Jesus é a Palavra. Então, se Ele é a Palavra e nós falamos a Palavra, não há nada que nós possamos falar que não seja a respeito dEle, da sua pessoa, exaltar o seu nome, glorificar o seu nome, honrar o seu nome. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos tem que estar baseado, centrado na pessoa bendita de Cristo Jesus. Qualquer tema, isso é bem, qualquer que seja o tema que nós analisemos, que nós estudemos, está baseado na pessoa de Jesus. Se nós falarmos de santidade, nós chegamos à conclusão que santidade é uma pessoa. É Jesus. Se nós falarmos de cura, chegamos à conclusão que cura é uma pessoa. É Jesus. Se nós falarmos de dinheiro ou de riqueza, nós chegamos à conclusão de que a riqueza é uma pessoa. É Jesus. Ou seja, o que quer que seja que nós falemos, está baseado na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o tema central, Ele é o centro de todas as coisas. Amém? Posso ouvir em um amém? Então, nesta manhã, nós vamos continuar, de certa maneira, a falar um pouco sobre isto, sobre como é que nós podemos viver nesta prosperidade, nesta bênção de Deus, aplicando os determinados princípios que nós já temos falado, mas, ao mesmo tempo, tendo cuidado com a nossa boca, cuidado com as nossas palavras. Porque, muitas vezes, nós cremos em Deus, nós confiamos em Deus, nós até aplicamos princípios, mas depois as nossas palavras destroem tudo aquilo que nós fizemos antes. E nós precisamos ter muito cuidado com as nossas palavras. Este é um tema verdadeiramente importante e com o qual nós temos que ter muito cuidado. E se eu tiver que dar um nome a esta mensagem, eu vou dar o nome. É, respeite a língua para viver em sucesso. Ou para viver em prosperidade. Respeite a sua língua. Tenha cuidado com a sua língua. Quando Deus quis criar o mundo, Deus falou. Quando Deus quis criar qualquer coisa, Deus falou. Então, nós precisamos de entender que as nossas palavras, elas são criativas. Elas trazem à existência aquilo que nunca existiu antes. Mas, aquilo que nós falamos traz à existência o que não existiu antes. Se nós falamos coisas boas, nós vamos trazer à existência coisas boas. Se nós falamos coisas más, nós vamos trazer à existência coisas más. Então, nós temos que ser pessoas firmes, nós temos que ser pessoas constantes. Diga lá comigo, constante. Diga mais uma vez, constante. Nós não podemos ser uns falabarados, que hoje dizem uma coisa e amanhã dizem outra. Nós temos que ser pessoas constantes. A nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. A Bíblia diz que tudo que passa para além disto tem procedência no maligno ou no diabo. Então, se nós hoje dizemos uma coisa e amanhã dizemos outra e depois fazemos outra e depois mais outra e depois ainda falamos outra, então nós precisamos ter muito cuidado com a nossa boca porque a nossa boca está a ser instrumentalizada por uma influência diabólica. Pode ser muito duro estar a ouvir isto, mas é o que a Bíblia nos diz. Se a nossa palavra não é sim, sim e não, não, então a procedência da nossa palavra é maligna. Então, nós precisamos cuidar da nossa palavra, ter respeito pela nossa palavra. A língua que nós temos no nosso corpo é um dos maiores dons que Deus nos deu. A Bíblia nos diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Diga lá comigo, a morte e a vida estão no poder das armas nucleares. Dos mísseis terra-ares, nas bombas atómicas. Nós falamos disso, se lançassem uma bomba atómica, garantidamente, era notícia de telejornal, o dia inteiro não se falaria de outra coisa, não se falaria absolutamente mais nada a não ser da bomba atómica que foi a causa da morte de talvez milhares de pessoas, se calhar até milhões de pessoas. Mas, há uma bomba atómica mil vezes pior que essa bomba atómica que eu estou a falar, que é a língua que destrói não milhões, mas bilhões de pessoas. A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, podemos comer um bom fruto ou comer um mau fruto. Isto está escrito em Provérbios, capítulo 18, verso 21. E quando nós conhecemos este texto das Escrituras, eu sei que toda a gente conhece este texto das Escrituras, nós não podemos ser levianos na nossa maneira de abordar as Escrituras. Porque as Escrituras são a Palavra de Deus e são semente incorruptível. Nada destrói aquilo que está escrito. Ouça, passa o céu, passa a terra, mas a Palavra permanece para sempre. Então, nós precisamos cuidar das nossas Palavras. Mais a mais, quando nós já sabemos que nós vamos dar contas a Deus de toda a Palavra ociosa. Diga lá, irmão, que está ao seu lado. Palavra ociosa. É só para ter a certeza que eu louve. Diga mais uma vez. Palavra ociosa. Que sair não é da tua boca, é da nossa boca. Diga lá, da nossa boca. Havemos de dar contas. Então, Deus deu-nos um dom, Deus deu-nos um talento, Deus colocou em nós algo poderoso, mas nós vamos dar contas disso. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós falamos. Nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos. As nossas Palavras mudam o foco da nossa vida. Diga lá comigo. As minhas Palavras mudam o foco da minha vida. E quando nós conseguimos mudar o foco da nossa vida, então nós mudamos as emoções da nossa vida também. Se o nosso foco está na crise, na desgraça, as nossas emoções garantidamente não são boas. Mas se o nosso foco está na vitória, se o nosso foco está na plenitude, se o nosso foco está em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para delas nós desfrutarmos, então o foco da nossa vida é um foco glorioso. E nós mudamos o foco da nossa vida com as nossas Palavras. Então, nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos. Eu quero desafiar os irmãos a abrir a Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Livro de Tiago, capítulo 3. Eu vou só ler, não vou estar com muitas explicações, porque vamos avançar, rapidamente, mas diz assim, Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo mais severo. Todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, esse homem é perfeito e capaz de refriar todo o corpo. Ora, quando pomos freios, na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também os navios, que sendo tão grandes e levados por impetuosos ventos, com um pequenino leme, se voltam para onde queira o impulso do timoneiro. Diga comigo, assim também a língua. Olha, isto pode parecer feio, mas eu vou desafiar, os irmãos que estão aqui a ouvir-me, vou desafiar todas as pessoas que estão a ver-me, na internet, na televisão, a pôr a língua de fora agora. Diga comigo, assim também a língua. Eu espero que toda a gente tenha lavado a boca de manhã. Assim também a língua é um pequeno membro e gaba-se de grandes coisas. Vede com um grande bosque um pequeno fogo e incendeia. A língua também é fogo. Veja bem o que a língua é. Mundo de iniquidade situada entre os nossos membros. Ela contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é, por sua vez, inflamada pelo inferno. Isto não é brincadeira. Toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de animais do mar se doma e tem sido domada pelo género humano. Mas a língua... Põe lá outra vez a língua de fora. Diga comigo, mas a língua... Nenhum homem... A poda do mar. Uau! Então, se morte e vida estão no poder da língua e se nós sabemos que tudo aquilo que a língua tem vem do inferno, diz que ela contamina o corpo, ela inflama o curso da natureza, ela é inflamada pelo inferno, todas as feras, as aves, os répteis já foram domadas pelo homem, mas a língua... Nenhum homem pode domar, diz que ela é mal incontido, está cheia de peçonha mortal. É isto que caracteriza a língua do homem. Por isso é que a Bíblia nos diz que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Porquê? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. Então, meus irmãos, se nós não podemos domar a língua, se não há capacidade no homem para domar a língua, então só há uma maneira de nós termos cuidado com ela. É encher o nosso coração com coisas boas. Porque a Bíblia nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se o coração está cheio da graça de Deus, do favor de Deus, da bênção de Deus, da grandeza de Deus, da saúde de Deus, da plenitude de Deus, da bondade de Deus, a nossa língua vai falar dessas coisas. porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós enchemos o nosso coração com a graça de Deus, com a palavra de Deus, e o que é que vai acontecer? Fluxos de vida saem do nosso coração, brotam do nosso coração, sopram do nosso coração. A Bíblia nos diz lá no livro de Provérbios que os sopros da vida saem do coração. e quando eles saem do coração, eles são expressos com palavras. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Por isso, o coração do homem sábio, diz a Bíblia, instrui a sua boca e os seus lábios promovem a instrução. O coração do homem sábio instrui, traz instrução, traz direção, traz orientação, a boca do homem. E quando ele fala, ele traz instrução. E eu gosto muito deste versículo lá em Eclesiastes, que diz o seguinte, nas palavras da boca do sábio a favor. Diga lá comigo. Nas palavras da boca do sábio a favor. Uau! E aquilo que nós necessitamos na nossa vida, verdadeiramente, é experimentar favor. Nós experimentamos o favor de Deus. Amém! Ele exerce o seu favor na nossa vida. E o favor de Deus não depende daquilo que nós fazemos, sabe? O favor de Deus depende daquilo que ele já fez, daquilo que ele já concretizou, daquilo que ele já alcançou. Nós precisamos entender isto. E nesta manhã é o meu desejo, é o desejo do meu coração, é a minha oração, que nós possamos entender como é que nós podemos, depois de aplicar os princípios que nós já sabemos que nos levam a uma vida de prosperidade e de vitória, como é que nós podemos alcançar isso? Não só para nós, mas para aqueles que nos rodeiam. E nós alcançamos isso com as palavras que nós falamos. Muitas vezes as pessoas dizem, ah, isso é as palavras, as palavras levam-as o vento. Quem é que já ouviu expressões destas? Ah, as palavras pouco valem. Não, as palavras pouco valem na língua de uma pessoa que pouco vale. Isso está bem. Há pessoas que valem pouco. Ah, pastor, não diga uma coisa dessas. Então não são todos que são, mas elas valem pouco. Sabe por quê? Porque a palavra delas não vale nada. Quando a palavra de uma pessoa não vale nada, a pessoa não vale nada. Pode ter todo o dinheiro do mundo, mas a pessoa não vale nada. Porque a sua palavra não vale nada. Oh, 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 oh. E os irmãos sabem como é que se distingue as pessoas que valem muito e as pessoas que valem pouco? Quando abrem a boca. Ah, não é assim. É quando eles falam. Sabe, quando eles falam, nós sabemos se essa pessoa vale ou não. É uma maneira de nós aprendermos a lidar com as pessoas. Se o irmão está a falar com uma pessoa que é um troca-tintas, que é uma expressão que nós usamos em português, que hoje diz isto, depois passar um bocado e já diz aquilo outro, depois já... Olha, baralha tudo. Cuidado. Cuidado. As palavras dessa pessoa revelam o caráter dessa pessoa. Revelam se essa pessoa é íntegra ou não. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, irmãos, nós verdadeiramente precisamos de adotar os princípios divinos para viver nesse sucesso. Nós já falámos nisso dezenas de vezes e irei continuar a falar. A pessoa de Jesus, diga lá comigo, cria a minha paz. Os princípios de Jesus criam a minha prosperidade. A pessoa de Jesus cria ou prepara-me para a eternidade. Diga lá, a pessoa de Jesus prepara-me para a eternidade. Os princípios de Jesus preparam-me para viver uma vida de sucesso no momento presente. Aqui neste mundo, irmãos. Então, nós precisamos abraçar estes princípios de Jesus. Princípios poderosos. Quando Jesus falava, Jesus falava para obter aquilo que Ele queria. Por isso, na sua boca não havia maldição, na sua boca não se achou engano, na sua boca não se achou nenhuma mentira, não se achou nada disso. porque Ele falava e Ele tinha a certeza de que aquilo que Ele falava acontecia. Quando Ele falava, Ele sabia qual era o resultado. Quando nós falamos, nós temos que adquirir a mesma consciência espiritual que Jesus tinha, porque Ele é a fonte de todas as coisas na nossa vida. irmãos, sabem, vou fazer aqui assim um parênteses. Muitas vezes nós pastores temos dificuldade em aconselhar pessoas porque as pessoas vêm ter connosco e num dia as pessoas dizem isto, ah, Deus falou, Deus disse, Deus não sei o quê. Quando Deus fala, quem é o pastor para dizer o contrário? algum irmão aqui tem coragem de dizer a alguém para não fazer aquilo que Deus falou? Eu não. Uma pessoa vem pedir conselho, ah, pastor, pode me aconselhar? Posso. Então diga lá, ah, sabe, Deus falou comigo. Então se Deus falou, já não há conselho que chegue. O conselho está dado, Deus falou, está falado. Posso ouvir um amém? E digam todos, esse pastor é mesmo sábio. não diz nada contra aquilo que Deus fala. Os irmãos percebem? Mas o problema dessas pessoas é que Deus num dia fala uma coisa, no dia seguinte já falou outra. Num dia diz para fazer, no dia seguinte diz para não fazer. O problema não está em Deus, o problema está na pessoa que nem sabe ouvir Deus e pensa que Deus é como ela, cuja palavra não tem valor. Quando Deus fala, Deus fala. E a palavra que sai da boca de Deus prospera naquilo para que ela é enviada. Não é uma palavra que sai num dia e se não funciona Deus diz outro. Não, não. Quando Deus fala, Deus fala. Então nós precisamos de entender isto na nossa vida, irmãos. As nossas palavras podem causar guerras. Quem é que é casado aqui? casado aqui. Ah, irmão, podem baixar o braço. Digam-me lá. As maiores guerras entre o marido e a mulher não são por causa às vezes de uma palavra. De uma palavra às vezes que é dita com um sentido mas a pessoa que ouve ouve com outro sentido e uma palavra gera uma guerra. É assim ou não é? Ah, se calhar só comigo e com a minha mulher. E normalmente ela é culpada. Eu vi logo ali um olhar de reprovação ali da nossa matriarca. Eu me arrependo. Sou eu culpado. Os irmãos percebem as nossas palavras podem criar guerras mas as nossas palavras também podem criar paz. Nós é que decidimos. as nossas palavras meus irmãos podem trazer condenação. Os irmãos sabem que às vezes eu preocupo-me com um bocadinho com a gordura, não é? Quem é que sabe isso? Às vezes. E eu vou dizer-me quando é que eu me preocupo com a gordura. Para ficar gravado para que toda a gente saiba não só aqui mas em todo lado no século presente e no século futuro também. a minha preocupação com a gordura normalmente vem depois de eu comer. Depois de comer é que eu digo comi muito estou a ficar gordo mas é só depois de comer nunca antes de comer. Está esclarecido? Mas os irmãos sabem às vezes algumas pessoas quando me veem vêm dar um cumprimento elogioso o mais elogioso possível. Ei Paulo está esgordo que cumprimento tão fantástico não é? Sobretudo naqueles dias em que eu estou a procurar emagrecer uma grama ele está esgordo e eu digo não não já emagreci já emagreci e eles dizem não sei aonde não sei aonde eu normalmente brinco tu não vês nada eu não vejo que eu estou a perder a barriga e eles olham para onde? para fora das calças e o assunto está resolvido os irmãos sabem isto é uma brincadeira que eu estou a dizer mas os irmãos sabem o seguinte as palavras podem criar condenação ou desaprovação às vezes nós precisamos ser um bocadinho mais inteligentes nem é sábios é só inteligentes quando nós falamos com as outras pessoas para termos o cuidado como nós nos dirigimos às outras pessoas precisamos esforçar-nos diga lá eu preciso esforçar-me eu preciso trabalhar para ter as palavras certas palavras de honra de elogio e não de crítica também não precisamos ser hipócritas porque se eu viesse para aqui hoje dois com sapato amarelo outro verde uma meia vermelha outra meia às pintinhas uma calça com uma perna aqui roxa a outra perna toda virada do avesso e tal e com uma camisa toda floreada toda às pintinhas toda daquelas cores mais berrantes e depois viesse com uma gravata preta para satisfazer o ego de algumas pessoas que gostam de ver o pastor de gravata e tal depois ai o pastor está tão bonito hoje isso é hipocrisia os irmãos percebem nós não precisamos ser hipócritas no nosso elogio se a pessoa não está bonita a gente está calado fica calado que é melhor ai está tão bonito está tão bonito o que se a pessoa está feia está mal vestida e nós vemos está bonita a pessoa vai receber aquilo como um cumprimento e vai continuar vestido-se da mesma maneira certo se nós estamos calados ai hoje ninguém me disse nada o que é que se passa hoje ninguém disse nada vai tentar imaginar porque é que ninguém disse nada mas também não precisamos chegar ao pé daquela pessoa assim que a vemos ainda está feio como sei lá o que alguém perguntou alguma coisa alguém perguntou então esteja calado os irmãos percebem é maneira de nós lidarmos uns com os outros porque a maneira como nós lidamos uns com os outros cria o nosso bem-estar eu já vou ler os versículos estou a falar da generalidade e já vou comprovar tudo aquilo que estou a dizer com versículos cria o nosso bem-estar cria a nossa riqueza olha cria a nossa promoção e o favor que nós recebemos se o chefe chega até nós e nos pede para nós fazermos um favor eu não sou pago para fazer isso quem é que pensa que é é o chefe vai pensar que não pode contar consigo mas não percebem cuidado com as respostas que dá ao chefe ah o meu chefe é o melhor chefe do mundo ele é tão fantástico vai ver que você é um graxa nenhum chefe gosta de ter uma pessoa que está sob a sua liderança que é um graxa nenhum gosta a menos que ele queira terá proveito disso ouviu bem toda a gente gosta de pessoas íntegras ao seu lado desce um toquezinho ligeiro que está ao seu lado e diga-lhe assim eu tenho a plena sensação que o pastor está mesmo a falar para mim nesta manhã a mensagem a mensagem é toda só para mim hoje as nossas palavras criam vida ou criam morte as nossas palavras criam pobreza ou criam riqueza ouviu bem elas criam pobreza ou riqueza as nossas palavras trazem até nós o melhor ou o pior os irmãos aqui sabem que eu tenho ainda tenho meu pai já faleceu mas ainda tenho ainda quando falo do meu pai falo com uma honra com respeito porque eu tenho meu pai conheço alguns dos defeitos que ele tinha mas de facto as virtudes dele ultrapassavam tantos defeitos que eu nem me lembro dos defeitos e quando falo dele falo sempre com uma honra uma estima por tudo aquilo que ele plantou e semeou na minha vida na nossa casa mas agora estou a falar de mim mas eu lembro-me que tinha a idade de 13 anos e eu tive três negativas na escola e três daquelas negativas uma foi um nove que era negativa e tive dois sete e o meu pai ficou triste é evidente ficou triste porque ele esforçava-se para que o filho fosse um dos melhores e ele quando me foi apresentar lá os amigos e alguns amigos fazem daquelas perguntas que não se fazem não é? os irmãos a mim nunca me vêm perguntar um aluno na escola ouve lá quais foram as tuas notas eu nunca faço esse tipo de perguntas se eu fizer é só quando estivermos os dois sozinhos para nunca embarassar a pessoa porque se ele tem as melhores notas eu fui o melhor da turma mas se as notas dele mais ou menos e como eu não quero ouvir a resposta de ninguém mais ou menos é melhor não perguntar mas os amigos do meu pai então como é que é? punha a mão na cabeça na altura também era assim meio careca eu não sou careca corta o cabelo ouve lá como é que foram as notas? e a resposta pronta do meu pai é só sete eu nunca vou esquecer aquilo é só sete os irmãos sabem se não sabem deviam saber na altura as disciplinas eram nove e nós podíamos passar reprovados a duas passar o ano pois naquele ano eu só tive nota positiva a duas o meu pai decretou de uma forma inconsciente que eu era só sete então eu reprovei as sete disciplinas e agora vocês dizem assim mas não foi culpa do pai foi dele foi Mandarião que não estudou eu concordo convosco eu é que não estudei o meu pai não teve culpa nenhuma nisso mas ele plantou é só sete ele era uma autoridade na minha vida assim como nós somos autoridade sobre os nossos filhos tu não passas da cepa torta esta tua vida não chega a netos és um burro eu nem vou dizer eu nem vou dizer eu nem vou dizer sabe o que é que está a plantar? isso diariamente meu irmão elogie o seu filho elogie o seu filho se ele chegar a casa com uma negativa oh filho para a próxima tu vais subir isso não é nada que tu não consigas eu sei que tu tens muito mais valor do que isso para a próxima vai ser mil vezes melhor e o irmão sabe o que vai acontecer vai ser mil vezes melhor elogie os seus filhos louva os seus filhos tu nunca fazes nada tu nunca ajudas nada só desajudas é isso mesmo que ele é irmão quer ajuda de uma pessoa que o irmão passa a vida a dizer que não ajuda nada como é que quer ajuda? o irmão ia ficar triste a receber ajuda de alguém que o irmão afirma que não ajuda nada e eu estou a falar hoje dos filhos porque não quero falar dos maridos e das mulheres hoje não quero hoje quero dar poupança aos casais não é? mas às vezes os casais chocón e aquilo que semeiam as suas palavras hoje sabem as suas palavras decidem a sua vida decidem o seu futuro eu volto a repetir as suas palavras decidem o seu futuro o irmão hoje é o resultado daquilo que o irmão falou ontem fale coisas boas a respeito de si fale coisas boas a respeito das pessoas que o rodeiam fale coisas boas a respeito das pessoas é quem o irmão influencia e se não tem coisas boas para falar fica calado porque a Bíblia diz que até o tolo quando se cala é tido por sábio e eu sei que os irmãos são sábios então se o tolo quando cala é tido por sábio o irmão que é sábio quando cala é tido por duplamente sábio amém amém e amém versículo Paulo Cardoso o irmão percebe? com certeza que percebe eu é que demorei algum tempo desculpem eu é que demorei algum tempo a perceber precisamos de trabalhar nisto meus irmãos ser pacientes os irmãos sabem o que é ser pacientes não é estar conformados ah não não a paciência meu irmão é termos a habilidade de esperar com uma boa atitude oh senhor eu te agradeço porque sou mais que vencedor em Cristo Jesus mas as situações ainda continuam ser paciente é ter a capacidade de esperar com boa atitude dê lá mais um toquezinho o irmão que está ao seu lado vai dizer eu estou mesmo seguro que o pastor hoje está a falar para mim hoje nunca fale como uma vítima nunca fale como se o seu irmão fosse a pior pessoa do mundo que é o único que sofre olhe para o lado que o irmão vai sempre descobrir pessoas a sofrer mais que o irmão cria o hábito de falar coisas boas cria o hábito de plantar coisas boas na sua vida eu sei que o nosso tempo voa eu vou saltar aqui as minhas notas mas eu gostava muito que os irmãos meditassem nestes versículos de provérbios e depois nós vamos ler Isaías de como as nossas palavras têm influência na nossa vivência no nosso dia a dia no nosso bem-estar na nossa riqueza a importância das nossas palavras em provérbios no capítulo 10 meus irmãos depois os irmãos tomem notas e depois em casa vão verificar diz assim no verso 6 bênçãos há sobre a cabeça do justo nós somos justos então aquilo que está sobre a nossa cabeça aquilo que está sobre a nossa vida é bênção e nós já sabemos que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores diga lá a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores então é assim bênçãos há sobre a cabeça do justo a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores então o que é que eu vou ter que fazer? ter cuidado com a minha boca versículo 11 diz quando nós falamos aquilo que sai da nossa boca produz vida é um manancial é uma água corrente de vida no verso 21 diz os lábios do justo apachentam a muitos os irmãos sabem o que é que significa a palavra apachentar? alimentar encorajar animar é mais que uma palmadinha nas costas é mais do que um abraço é estar ali ao lado da pessoa e com as suas palavras irmão e levar a pessoa é apachentar essa pessoa é alimentar essa pessoa é tirar a fraqueza da pessoa e colocar na pessoa virtude as palavras dos justos diga comigo apachentam a muitos uau verso 31 diz a boca do justo produz sabedoria em abundância como eu gosto de ouvir esta palavra abundância gosto muito da palavra abundância não sei quanta voz mas eu gosto muito da palavra abundância e das coisas boas eu gosto de ter abundância de riquezas e não de pobreza eu gosto de ter abundância de paz e não de ódio eu gosto de ter abundância de alegria e não de tristeza eu gosto de ter abundância de vitória e não de derrota mas eu gosto muito de ouvir a palavra abundância e canalizá-la para o lugar certo na multidão ouça bem na multidão das palavras não falta transgressão mas o que modera os lábios é prudente quem está sempre pronto para falar quem tem sempre uma coisinha para dizer cuidado seja pronto para ouvir tardio para falar seja moderado quando fala e quando o irmão é moderado quando fala então o irmão vai ser o que? prudente e aquele que conduz a sua vida com equidade e com prudência alcança o favor de Deus os lábios do justo verso 32 os lábios do justo sabem o que é bom provérbios 11 na prosperidade dos justos exulta a cidade eu gosto deste na prosperidade dos justos exulta a cidade a prosperidade na sua vida não é só algo em que o irmão vai beneficiar que o irmão vai ficar todo feliz eu sou próspero eu tenho a abundância de Deus não na sua prosperidade a cidade vai exultar a cidade vai ter alegria a cidade vai ter gozo e agora o irmão vai descobrir porquê o irmão vai descobrir porquê porque é que na sua prosperidade a cidade vai exultar com a sua prosperidade porque há pessoas que podem ter todo o dinheiro do mundo mas são os gananciosos quanto mais têm mais querem quanto mais têm mais bom de vaca ficam ali avarentes agarrados cobiçosos gananciosos mais oprimem os outros mas o justo quanto mais têm mais dá quanto mais têm mais abençoa obrigado pelo vosso amén o justo quanto mais têm mais reparte-se abençoam vou dizer bem abençoam dos retos exalta a cidade levanta a cidade porquê? verso 24 do capítulo 11 diz porque um dá liberalmente e se enriquece diga lá dá liberalmente diga comigo dá liberalmente diga mais uma vez dá liberalmente dar liberalmente é com liberalidade meu irmão o irmão dá o irmão espalha o irmão dá e mais espalha e rega aqui e rega ali e rega acolá e quanto mais próspero o irmão é mais o irmão tem para poder dar e quanto mais o irmão pode dar mais a cidade exulta por isso é que a prosperidade de Deus e a benção de Deus não é pensar no seu umbigo promessa de Deus para Abraão abençoar-te e tu serás uma benção abençoar-te e tu serás uma benção então nós somos abençoados Deus abençoa a nossa vida a riqueza vem ter connosco e eu dou glória a Deus porque nós não andamos atrás da riqueza é riqueza que anda atrás de nós amém e quando a riqueza nos alcança nós somos um centro de distribuição ah mas não pensamos em nós claro que pensamos em nós irmãos como é que nós não vamos pensar em nós a bíblia diz verso 25 capítulo 11 aquele que rega também será regado diga lá comigo aquele que rega também será regado diga mais uma vez aquele que rega também será regado mais uma vez ainda aquele que rega também será regado e se o meu regador é deste tamanho Deus vai levantar alguém com um regador deste para trazer sobre a minha vida amém se o meu regador é do tamanho de um contentor Deus vai arranjar alguém que tenha um navio de contentores para derramar sobre a minha vida porquê? porque na bênção do justo se alegra a cidade e nós falamos o que é certo nós ministramos o que é certo a nossa boca fala o que é certo a bíblia diz que cada um se farta de bem pela sua boca nós comemos hoje também nós comemos o fruto da nossa boca do fruto da sua boca o homem come o bem está escrito em provérbios 13 2 do fruto da sua boca o homem come o bem então se não estamos a comer bem o que é que nós estamos a falar? Provérbios 11 23 diz o desejo dos justos sempre acabem bem diga lá eu sou justo o meu desejo sempre acabem bem amém eu sei que eu podia continuar tem aqui mais uma dezena de versículos mas eu quero terminar com este pensamento vamos abrir Isaías capítulo 59 capítulo 59 os irmãos pois leiam 58 59 60 quão importante é nós podermos ler as escrituras e aplicarmos as escrituras à nossa vida quão importante é capítulo 58 é um livro extraordinário meus irmãos que nos leva a descansarmos em Deus a não confiarmos na nossa força a não confiarmos na força do nosso trabalho mas a confiarmos naquilo que Deus faz diz assim olha 58 13 se desviares o teu pé de profanar o sábado sábado é do descanso do descansar em Deus de fazer a tua vontade no meu santo dia se chamares ao sábado deleitoso tempo de prazer o santo dia do Senhor digno de honra e o honrares não seguindo os teus caminhos nem te ocupando nas tuas empresas nem falando palavras vãs diga lá comigo não seguindo os teus caminhos não te ocupando com as tuas empresas nem falando palavras vãs então nós temos que ter cuidado irmãos a riqueza vem à nossa vida mas nós precisamos de aplicar os princípios a riqueza vem não como resultado da força do nosso braço não como resultado da força da nossa inteligência ou sabedoria mas como resultado do favor de Deus quando enriqueceres e está escrito nunca digas em teu coração a minha força me deu poder para adquirir esta riqueza antes dirás Deuteronômio 8.18 antes dirás aleluia o Senhor meu Deus Ele me deu força para adquirir toda esta riqueza aleluia aleluia é confiar em Deus é descansar em Deus nós oramos por trabalho eu ando a orar eu ando a orar nós temos pessoas aqui nesta igreja que faltam muito aos domingos não é porque eles não queiram estar é porque eles estão a trabalhar então é tempo de nós orarmos para que eles não trabalhem ao domingo estejam aqui ao domingo ou seja bem estejam aqui ao domingo e depois estejam à sexta-feira e depois tenham horários disponíveis para ouvir a palavra de Deus porque quanto mais ouvimos a palavra de Deus mais falamos a palavra de Deus quanto mais falamos a palavra de Deus mais resultados temos da palavra de Deus e quanto mais resultados temos da palavra de Deus mais os céus se abrem para que a riqueza de Deus venha sobre a nossa vida e não é resultado do nosso trabalho enquanto dormimos Deus trabalha em nosso favor e Deus traz pessoas à nossa vida para trazer riqueza dia e noite ou seja bem dia e noite a nossa porta está aberta para que as riquezas das nações venham e sejam depositadas aos nossos pés porque nós aplicamos os princípios da palavra de Deus fale a palavra chame aquilo que a palavra diz para chamar e a riqueza virá a sua vida tema o Senhor oh meu irmão tema o Senhor vida honra e riqueza será o seu galardão então te deleitarás no Senhor e te farei cavalgar sobre as alturas da terra e se te sustentarei com a herança do teu pai Jacó diga comigo a boca do Senhor o disse uau é palavra do Senhor ouça isto é a palavra do Senhor para a nossa vida ah pastor mas eu não tenho que trabalhar quem é que está a dizer que não tenho que trabalhar trabalhe mas dependa de Deus é Deus que traz as pessoas até si para abençoar a sua vida se o irmão tem o negócio as pessoas virão ouça ao seu lado nós não queremos o mal para aqueles que estão ao nosso lado mas ao nosso lado pode não florescer mas o seu negócio prosperará porque Deus canalizará pessoas até si assim nunca lhe faltará trabalho porque a mão do homem diligente está escrito o diligente não trabalhará para gente obscura antes será colocado na presença dos reis faça mas busque reivindique a palavra Isaías 59 quanto a mim verso 21 quanto a mim esta é a minha aliança com eles diz o Senhor o meu espírito que está sobre ti as minhas palavras diga lá comigo as minhas palavras diga lá o irmão que está ao seu lado é a palavra do Senhor diga ousadamente não é a palavra do médico não é a palavra da sogra essa já a gente nem liga muito não é a palavra do médico não é a palavra da sogra não é a palavra do A do B ou do C é a palavra do Senhor o meu espírito que está sobre ti as minhas palavras que pus na tua boca uau então a boca não era cheia do inferno não lemos que ela era cheia do inferno lemos ou não lemos não lemos que ela não podia ser domada pelo homem lemos ou não lemos é uma contradição da Bíblia não aquele é o estado natural mas agora nós não vivemos num estado natural nós estamos em Cristo Jesus e ele colocou em nós a sua palavra que pus na tua boca não se desviarão da tua boca nem da boca dos teus filhos o que é que os seus filhos falam? queremos mudar gerações estamos aqui para que a multiforme sabedoria de Deus a multiforme graça de Deus seja conhecida ouça não só neste século mas no século vindouro é por nós para que seja conhecida por nós pela igreja nós temos que colocar isto nos nossos filhos os nossos filhos sabem mais do Game Boy do Game Girl e por aí fora do que sabem da palavra de Deus e meus irmãos nesta manhã não andamos aqui a buscar culpas nem a chamar culpas mas é falta de diligência dos pais em aplicar os princípios da palavra de Deus na vida dos filhos olha nem nas suas próprias vidas oh pastor estava a falar tão bem já está da tareia não estou somente a encorajar-vos irmãos não queremos que a nossa cidade exulte por causa da nossa prosperidade então vamos aplicar aquilo que atrai prosperidade à nossa vida as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca da boca dos teus filhos nem da boca dos teus descendentes diz o Senhor desde agora e para todo o sempre e como na origem não havia divisão de capítulos nem de versículos o que está a seguir faz ligação com isto diz o Senhor para todo o sempre dispõe-te levanta-te resplandece pois já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti a riqueza do Senhor vai nascendo sobre ti aleluia como é que essa riqueza vem como é que vem com as palavras que pus na tua boca as trevas cobrem a terra a escuridão os provos mas sobre ti o Senhor vem surgindo e a sua glória se vê sobre ti as nações caminharão a tua luz os reis ao resplendor que te nasceu os irmãos podem ler verso 5 a abundância do mar se tornará a ti as riquezas das nações a ti virão verso 6 trazem o ouro e trazem o incenso verso 7 e cobrirei de esplendor a minha casa a casa da minha glória verso 9 os navios de Tarsis trazem os teus filhos de longe a sua prata o seu ouro para que para que com eles tragas honra ao Senhor teu Deus o Santo de Israel aquele que te glorificou ou seja aquele que te enriqueceu todo este capítulo irmãos fala de glória e glória aqui não é uma auréola não é um brilho não é riqueza é riqueza e esta riqueza vem a nós por aquilo que nós falamos o que é que o irmão fala para a sua vida quem me dera ganhar com 2 mil euros eu já vivo bem já tenho para mim para os meus filhos para a minha casa já vivemos bem 2 mil euros chega ah irmão chega para si peça 20 mil demos 18 mil que eu sei o que é que eu posso fazer com o resto deixe de ser egoísta ou pequenino na sua maneira de pensar a abundância de Deus a prosperidade de Deus na sua vida é para que para que a cidade exalte exulte com a abundância que há em si o irmão com 2 mil vive bem glória a Deus ganha 20 mil glória a Deus seja fiel nas suas premissas nos seus dízimos nas suas ofertas seja liberal uau e abençoa eu posso garantir aos irmãos que o irmão vai continuar a viver com 2 mil feliz mas ao fim de algum tempo não é 20 mil que vai receber é 200 mil mas continua a viver com os 2 mil para manter o seu coração humilde e vá dando o resto os irmãos estão a perceberem às vezes nós somos pequeninos naquilo que falamos e por isso recebemos pouco seja grande peça grande peça grande as portas verso 11 as tuas portas estarão abertas de contínuo diga lá de contínuo e eu posso garantir que este não é o contínuo que está lá na escola este é um contínuo 24 sobre 24 horas as portas estarão abertas para que de contínuo ou seja de dia e de noite nunca se fecharão diga lá para que tragam a ti as riquezas das nações para que tragam a ti as riquezas das nações diga lá mais uma vez para que tragam a ti as riquezas das nações uau a ti quem? ah graças a Deus que alguns estão a apanharem a ti eu exatamente eu e eu quem? aquela quem Deus colocou a sua palavra na sua boca no seu coração para ele falar para os filhos falarem para os netos falarem uau para que as gerações futuras possam dizer aquela minha avó aquela mulher era extraordinária ela falava e as coisas aconteciam e por causa dela eu hoje beneficio desta riqueza toda mas eles continuam a falar porquê? porque eles aprenderam com a avó amém? amém? eu já disse isto mais que uma vez eu vou terminar a minha grande alegria é eu saber já agora que os meus septanetos que eu não vou conhecer fisicamente eles vão dizer um velhotinho que às vezes rapava o cabelo uma barriguinha jeitosa mas aquele homem plantou coisas boas eu não estou a dizer que aquele homem era perfeito eu estou a dizer aquele homem plantou coisas boas e por causa dele nós estamos a beneficiar disto tudo e sabe uma coisa eu na altura também já não estarei no caixão porque o corpo já estará reduzido depois já não estou lá a fazer nada mas onde eu estiver eu estarei a regozijar uau porque eu não vou dizer quando eles disserem por causa daquele velhote eu não vou dizer cala a boca que isso o diabo já disse a mesma coisa não, não eu vou dizer obrigado filho obrigado fui mesmo eu fui mesmo eu mas sabe porquê? porque eu recebi do Senhor também recebi do meu pai mas fui do Senhor amém amém palavra que Deus coloca em nós e eu quero encorajar esta igreja aprender a falar o que é certo a pôr a palavra de Deus no seu coração amar aquilo que fala ou isso amar aquilo que fala ter cuidado com o que fala aprenda a usar as palavras certas no tempo certo e as palavras que saem da sua boca irão apachentar a muitos e todos os desejos do seu coração serão desejos de bem e a prosperidade que Deus derrama sobre a sua vida passará em si e alcançará a vida dos outros ao seu redor amém e a